Paralela agora aí família, ó Os carros metendo na contramão Aqui na altura do quartel, ó Os carros voltando na contramão Várias viaturas da polícia lá na frente O policial numa correria da porra aqui Ninguém sabe o que é que tá acontecendo Ó, tiro, tá rolando tiro Rolando tiro, família Tá rolando tiro, os carros estão voltando na contramão Apertem a linha no meio da pista Muito tiro agora família, muito tiro agora Aqui na paralela, ó Muito tiro, apertem voltando correndo aqui Apertem voltou correndo Um monte de viatura lá na frente agora Muito tiro Todo mundo voltando agora na contramão Tá sinistro Salvador, família Salvador tá igual Rio de Janeiro Parando no meio da pista pra voltar na contramão Já rolou uns papouco aqui já O bagulho tá pegando Carro voltando na contramão aí Ninguém sabe o que fazer É, vem mais viatura aí, ó Tchau Tchau